Olha como é bom! A horta é galinha, goiaba, goiaba, baraleira, laranja, muita laranja, aí ó, café, muito, muito, muito pés de café. Ó, pés de café, tá todo, todo carregadinho, aí esse ano vai dar muito café, café, laranja, chuchu, ó, galinha, goiaba, também tem café, cana, cana, também tem galinha, ó, agora elas acabaram de botar, bananeira, ó, goiaba, chuchu, limão, muitos limãozinhos, então, lá também tem caferana, urucum, ó, caferana, urucum, bananeira, lá em cima passarinho, cana, então, aí também tem taioba, ó, umas folhas, enorme, taioba, galinha cantando no fundo, é isso aí, é uma benção. Aqui tem abóbora, ó, abóbora, aqui, conto de lágima, aqui também tem abóbora, aí. Então, aí, a abobreira já está saindo abóbora, tá? Carregadinha já, já tem muita abóbora. É isso aí, uma benção. E aí